Eu trabalho com software livre há bastante tempo. Em 2002, mais ou menos, foi um marco na minha vida que eu decidi tirar o software proprietário da minha casa e deixar só o software livre. Portanto, foi a última vez que eu tive a infelicidade de ver um vírus na minha frente. Foi em 2003, ainda no meu trabalho, que eu ainda estava trabalhando com Windows. Quer dizer, na minha casa, a última vez que um vírus entrou na minha casa foi em 2001. Então, aquela discussão de software livre é mais segura ou não. Não precisa nem comentar, só por isso. O pessoal se transforma em uma coisa normal na vida das pessoas, ter vírus. O último vírus na minha casa foi em 2001. Um tempinho, não é? Então, eu trabalho com software livre há muito tempo. E tive, dentro da minha vida profissional, uma oportunidade muito interessante, que foi ser convidado. Eu era daqui de Brasília, fui convidado a ir para... Daqui de Porto Alegre, fui convidado a ir para Brasília, atuar com software livre, coordenar um projeto primeiro, que era o projeto de adoção de software livre nas estações de trabalho e na infraestrutura do Serpro, que é uma empresa pública do governo federal, que na época tinha em torno de 8 mil empregados, hoje tem uns 10 mil empregados, a empresa. E, a partir disso, eu comecei a me envolver em todos os processos ou discussões de adoção de software livre, em geral, no governo federal. Quando eu fui para Brasília, esse projeto começou em 2005, eu já, imediatamente, apesar de ainda estar coordenando esse projeto dentro do Serpro de Adoção de Estação de Trabalho, eu comecei a participar do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, que foi o comitê que, desde que foi criado em 2003, e de 2003 a... Agora não vou lembrar exatamente o ano, mas até 2015, foi o comitê que coordenou a adoção de software livre, 2015, 2016, foi o comitê que coordenou a adoção de software livre dentro do governo federal. Então, eu tive todo esse tempo envolvido, em maior e menor grau, teve um tempo que esse comitê foi coordenado pelo Instituto, pelo ITI, o Sérgio Amadeu era o coordenador, depois foi coordenado um tempo pelo Ministério do Planejamento, aí o Corinto era o líder do projeto, depois foi coordenado pelo Mazone, presidente do Serpro, então eu fiquei à frente do dia a dia, um tempo depois foi o Júlio Neves, depois eu retornei como coordenador. Então, teve bastante pessoas envolvidas nesse processo de coordenação, mas isso me deu uma oportunidade de acompanhar e de ver o processo de adoção de software livre de dentro do próprio governo, que foi uma coisa super interessante. E eu queria tentar dividir um pouquinho com vocês aqui um balanço desse processo, tipo assim, o que aconteceu, o que valeu a pena, as coisas que ficaram ou não ficaram. É importante dizer que o processo esse que começou com a criação do Comitê em 2003, não inicia, não é uma primeira experiência de adoção de software livre. A gente tem aí, em 99, já experiências com Extremadura, com a província de Extremadura, e com o NIC, as primeiras experiências que apareceram, eu não sei se, talvez até o NIC seja um pouco antes, em 99, seja em 98. Então, já tinham experiência de implantar uma política pública pró-software livre em governos. Então, já havia um esboço disso. Teve a política que começou em 2000 aqui no Rio Grande do Sul, teve uma política ativa, até o Claudio Dutra, que está lá no fundo, participou desse momento dessa adoção de software livre lá no ano 2000. E da Prefeitura de São Paulo no ano de 2008. Então, nós tínhamos outras experiências de adoção de software livre quanto política pública. Mas experiência num país, eu acho que notadamente foi a do Brasil. Em 2003, então, foi criado o Comitê, o Comitê Técnico de Aplementação de Software Livre. Aqui vai uma vírgula. A gente passa por um problema no governo federal, e acho que quase todos os governos, que é a falta de importância que dão para o software de maneira geral. Como se a tecnologia da informação não fosse algo importante. Pode ver que todos os bancos têm lá o seu vice-presidente de tecnologia da informação, porque os bancos sabem que o negócio deles depende muito de informação. mas o governo federal não tem um órgão. O que tem mais parecido com o órgão de articulação era um programa chamado Governo Eletrônico, e que tinha um comitês dentro desse programa. E foi criado esse comitê dentro, que estabeleceu uma política, fez um planejamento, chamou todos os órgãos, era composto, teve um momento que chegou a ser composto por 180 órgãos. Então, o governo federal tem em torno de 300 instituições ligadas ao governo federal. O número, acho que é mais ou menos por aí, 300. Desses 300, aí tem coisas tipo órgãos que estão em extinção, como, por exemplo, a administração das ferrovias, coisas que já estão morrendo, mas desses órgãos todos, 180 órgãos participavam, indicaram representantes nesse comitê. Então, era um comitê muito grande. Tanto que a gente falava que não tinha reunião. A reunião do comitê era um evento, porque se fosse metade dos órgãos, já eram 90 pessoas, já era um evento gigante. E esse comitê deu a diretriz e deu a linha da adoção de software livre por um bom tempo, por um bom tempo dentro do governo federal. E estabeleceu, então, essa política, que era uma política tecnológica, própria, autônoma e, vamos dizer assim, uma novidade. A gente não tinha uma política nacional. Na época, teve muita discussão de por que o governo vai adotar uma política de software livre. Por que o governo vai fazer isso? Então, muitas empresas se sentindo prejudicadas. E a gente, na época, tentou sistematizar um conjunto de argumentos para isso que vão da liberdade para a população, para acesso do conteúdo, autonomia tecnológica, menor custo. Menor custo era uma coisa interessante que eu me lembro que nessa época, 2003, 2004, 2005, foi a época da moda do custo total de propriedade. O pessoal falava do TCO. Não sei quem é dessa época. tem gente mais jovem que não é dessa época, mas dessa época eu lembro bem que tinha tudo a notícia era TCO. Ah, não, porque aqui o TCO de Linux, eu lembro que fizeram uma campanha mostrando que o TCO de Windows era mais barato do que o de Linux. Aí comparavam uma situação usando Windows e SQL Server com usando Oracle e Linux. Aí diziam, não, olha como o Linux é mais caro, mas ele estava rodando Oracle. mas estava lá, entrou em vários meios de comunicação e colocaram isso. E é legal que esse povo sumiu agora, depois de uns anos esse povo sumiu. Ninguém aparece embaixo para dizer que o software proprietário é mais barato, porque não tem mais argumento para dizer isso na prática. Desenvolvimento de empresas locais, quer dizer, a gente tem a questão de que quando a gente investe o dinheiro, um governo investe dinheiro em uma determinada estratégia, em uma determinada tecnologia, essa tecnologia vem de fora, esse dinheiro não fica no país. Então, faz mais sentido para um governo investir dentro do país. Por que eu vou comprar, sei lá, vou comprar alguma coisa, pode ser até um navio, vou mandar fazer um navio fora ou vou fazer no país. Então, a geração de emprego, a lógica, fala que a gente precisa software colocar aqui. Se eu vou desenvolver um software, que ele seja público, que tenha retorno para a sociedade. tem a questão do aprisionamento, que é uma coisa que eu gosto muito de destacar, que o software proprietário tem essa estratégia de te cercar à liberdade, de te manter com ele. Então, vai lá, você não está preso no Windows, ninguém é preso no Windows, porque ninguém usa o sistema operacional, quer dizer, a não ser que você seja um desenvolvedor de sistema operacional, ou seja um programador que está usando o sistema operacional, o usuário não usa o sistema operacional. Essa é uma mentira que contaram para a gente. O usuário usa navegador, editor de texto, navegador de arquivo. Acabou. É isso que o usuário usa. E os usuários hoje até, eu sei que pela minha mãe, minha mãe não sabe que existe editor de texto, minha mãe acha que só tem Facebook. Então, ela diz assim, Dave, o Facebook para de funcionar, é porque o computador para de funcionar. Aí, ela só acha que ela só usa o navegador. Então, o usuário não usa o sistema operacional. Ela não sabe que ela está usando o Linux. Tem o Linux lá, ela sempre usou o Linux na vida dela. Não sei nem se ela chegou a usar o Windows. Mas aí, para ela não faz diferença. Ela é só um navegador que interessa. E, na verdade, como o Windows aprisiona a gente? Ah, é no joguinho, é no driver de algum equipamento que você tem, é em outras coisas que não no sistema operacional. Então, o aprisionamento é uma estratégia muito usada e o governo é muito aprisionado. Porque, assim, um grande sistema demora anos para ser desenvolvido. Aí, tu pensa assim, não, peraí, eu vou planejar trocar um sistema, trocar um sistema. Eu vou fazer um planejamento de oito anos. Aí, eu vou apresentar para um político um planejamento de oito anos. O que ele vai olhar para ti? Vai rir da tua cara. Daqui a quatro anos ele não está mais ali. Ele não está mais naquele cargo, já mudou tudo. Então, o horizonte de planejamento de um governo é um horizonte curto. Até por isso que é importante até o papel que algumas estatais fazem para poder ter esse planejamento mais longo. Porque o planejamento dos ministérios é um planejamento de, no máximo, quatro anos. Não existe planejamento maior que esse. Então, isso te deixa os projetos grandes com pouca probabilidade de mudança no futuro. Mas o software livre também. Melhores serviços para a sociedade, qualidade, qualidade inegável do software livre, que era uma coisa que o pessoal discutia antes. Ah, não, é uma coisa de menor qualidade. A gente provou que não. Eu falei da segurança, eu falei da questão dos vírus aqui. O último vírus que eu peguei na minha vida em casa foi em 2001. Mas o CERPRO tem, migrou, quando eu fui fazer esse projeto, a gente migrou 4.800 estações de trabalho em 2006. tem hoje em torno de 7 mil estações de trabalho com Linux, 6.800 estações de trabalho com Linux no CERPRO. Então, desse tempo todo, essas estações de trabalho não teve um problema de vírus. Teve invasão? Teve. Teve problema de segurança? Teve. Agora, vírus, nenhum problema. Então, não deixa de ser uma discussão de, ah, será que é mais seguro mesmo ou não? Eu até me lembro bem que a área de segurança queria impedir a gente de instalar Linux. É verdade. A área de segurança queria impedir. Ah, por quê? Porque não tem antivírus. Não podemos instalar sem antivírus. Aí, queria impedir a gente de instalar Linux por causa disso, a área de segurança. Mas, então, tudo isso tem motivos, tem motivos que a gente colocou e convenceu as pessoas do uso de software livre. Que o uso de software livre fazia sentido. Nesse processo que a gente fez de migração das estações de trabalho, a gente fez um projeto de sensibilização muito forte dentro do CERPRO. E eu me lembro que a gente fez uma pesquisa, a gente não, até foi um independente, foi uma pesquisadora que fez uma pesquisa em 2008, se eu não me engano, sobre esse processo de adoção do software livre. E essa pesquisa mostrou que 89% dos funcionários achavam que o software livre fazia sentido que o CERPRO tivesse uma política de adoção do software livre. Então, quer dizer, as pessoas estavam convencidas que o software livre era mais negócio. Privacidade, eu vou voltar mais depois, eu tinha uma segunda palestra que era sobre a questão do Snowden, que acabou não sendo aprovada, eu roubei um pedacinho dela, botei aqui no final, então eu vou voltar nessa questão da privacidade depois. O comitê, teve o primeiro grande embate do comitê, foi a sensibilização, porque como teve essa resposta muito forte das grandes corporações e da mídia comprada, então na época a grande mídia que tinha era a Computer World, não sei se vocês lembram da Computer World, ela era grande, tinha uma grande participação. Aí a Computer World, ela falava, não falava software livre, ela falava software grátis. Ah, não, porque o software grátis aquilo, não, porque o Linux esse software grátis aquele outro, então eles vinham com uma política de desinformação. Eu estou me mexendo aqui, vou parar de me mexer aqui porque ela está todo o tempo. Vinha uma política de desinformação, a gente tinha que apresentar o software livre para a sociedade, a gente tinha que mostrar o software livre para a sociedade e explicar o que era software livre. Então foi um primeiro trabalho que foi muito desgastante, todo tempo estar explicando, explicando o que era software livre, porque software livre era outra época, hoje a gente já não passa mais por isso, mas na época foi muito importante. E aí a gente ia mostrando esses casos de sucesso, que a gente tinha, a implantação do software livre aqui no CEPA, na Estação do Trabalho, a implantação de software livre da infraestrutura, do ITI, da Conab, do Exército, mostrando onde eu tinha um caso de sucesso para mostrar o que é possível fazer. E a segunda grande linha foi capacitação. Nesse tempo a gente fez muita capacitação, muita palestra técnica, se vocês procurarem no YouTube, procurem o Comitê Técnico de Implementação do Software Livre, palestras técnicas. Vocês vão encontrar um entorno de 200 palestras que a gente fez, gravou, colocou e disponibilizou para dentro do governo sobre algum tema relacionado com o software livre. Então a gente fez muitas ações. Teve treinamento à distância, que era o CDTC, que foi um projeto bem grande, que treinou milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, porque era aberto também não só para o governo federal, era aberto para o... tinha um pedaço aberto para todos os governos, todas as instâncias de governo, e tinha um pedaço também aberto para a população. Fizemos eventos também como concede, então foi um esforço muito grande de capacitação. Nessa sensibilização, até coloquei aqui, teve uma época que criaram, nessa época da Computer World, do Software Grátis, criaram a coalizão pela livre escolha. Vocês lembram isso? Coalizão pela livre escolha? Vocês lembram? É antigo. Aí diziam assim, não, vocês estão querendo cercear o direito das pessoas escolherem software. Cada um pode escolher o software que quiser. Então, vocês estão incentivando o software livre e não estão dando a livre escolha. E criaram essa organização. Aí pegaram lá alguém importante, alguém com um cargo importante lá dentro do mundo de segurança militar, botaram o cara como presidente dessa associação pela livre escolha, patrocinado pelas grandes empresas que não queriam o software livre. E é isso, eles estavam lá discutindo. A indústria de informática diz que política e a gestão do software livre e a administração pública é discriminatória e pede providências. Isso é na Computer World. Então, foi um momento de muito debate, muito estranho. Só que a gente conseguiu superar. Superou isso. Esse momento passou. E a gente começou a dar próximos passos. Começaram a ser dados outros passos. E aí eu queria destacar o software público, que foi uma tentativa de mostrar que o governo não só usa software público, o software livre, muita gente reclamava, dizia, o governo só usa software livre. Usa e produz também. Foi uma tentativa de incentivar com que os órgãos começassem a produzir software livre. Se vocês procurarem, hoje, o CEP tem o Estaleiro, que é um projeto muito legal, que é uma orquestração de Docker, bem interessante, um projeto muito massa. Vocês podem achar ele no GitHub, é bem legal. E o Demozeri, que foi o framework de desenvolvimento, que até o Tibone, que está lá no fundo, foi um dos que liderou a comunidade durante um tempo. Então, são projetos que estão lá abertos, foram abertos, e esses são projetos que estão na comunidade de software livre. Mas tem projetos que quando o órgão não sabia como liberar o código, o pessoal do software público ia lá e ajudava. ajudava, mostrava como fazer, e muitos códigos foram liberados. Então, você vai encontrar muita coisa dentro lá do software público. E também a gente fez apoio técnico aos processos de migração. Então, a gente ajudou, teve uma época que a gente ajudava a fazer planos de migração, quem queria migrar para software livre fazia o plano, fazia plano para adoção de ODF, LibreOffice. Essa questão de apoiar os processos de mudança é importante porque as pessoas dizem que eu não sabe por onde começar um processo. Vou adotar software livre. Por onde que eu começo? Não sei. Eu lembro que uma época tinha uma discussão besta, que era assim, ah, não, começa pelo desktop. Não, começa pela infraestrutura. Não, começa pelo desenvolvimento de aplicações. Não, começa pelo que é mais caro. E que é uma bobagem, porque, na verdade, você começa por onde é mais fácil. Qualquer processo de mudança, você começa por onde é mais fácil. O mais fácil para mim não vai ser o mesmo mais fácil para você. e a gente ajudava os órgãos a fazer essa mudança. Por exemplo, o CERP começou a migrar às estações de trabalho. Migrou as estações de trabalho e depois migrou a infraestrutura de rede. Que normalmente é o contrário. Em outros lugares é mais fácil fazer o contrário. Mas a gente achou mais fácil fazer assim e deu certo. Teve gente que achou mais fácil fazer infraestrutura de rede primeiro e deu certo. Então, a estratégia é caso a caso. Então, teve esses processos acontecendo. Claro que não foi uma coisa igual. Então, enquanto a gente tem alguns casos de sucesso muito interessantes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Exército, ETI, CERP, Conab, que eu citei aqui, como caso de sucesso, a gente teve, vou mostrar para vocês mais adiante, uma questão desigual. Como não havia um órgão que centralizasse a política de TI, uns adotaram, outros não adotaram. Eu não tinha essa liberdade, eu tinha essa liberdade dentro dos órgãos de, como cada um é indicação política, o cara lá quer adotar, o cara lá não quer adotar. Como não tem uma diretriz clara, foi uma coisa muito desigual. Essa adoção da política de software livre, que era o uso de software livre, transbordou para outras coisas. E aí eu queria citar aqui o programa Computador para Todos, que foi um programa que aconteceu lá em 2006, que desonerou impostos de computadores, e que tinha uma linha de financiamento privilegiada para software livre. Esse aqui foi um dos grandes momentos de disputa dentro da sociedade sobre a adoção de software livre ou não, nessa época, em 2006. Tinha um grupo grande, isso lá em Brasília, a gente fez uma disputa muito forte sobre isso, se ia ter uma adoção privilegiada de software livre ou não. Infelizmente, a decisão foi subindo, 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 chegou até o presidente, e daí decidiram ter uma política de privilégio de software livre, foi na presidência a decisão. Teve o Proinfo, o Laboratório de Informática, teve apoio à adoção de padrões abertos, quer dizer, teve gente que atuou especificamente para a adoção de padrões abertos, não só em Brasil, mas mundialmente. e o Brasil entrou na discussão de liberdade na internet, liberdades individuais dentro da internet, também carregado junto pela questão do software livre. Dentro dessa discussão toda, eu até puxei aqui uma coisa que vazou do Wikileaks, o Wikileaks tinha uma, vazou vários documentos da Embaixada Americana, do Brasil, para os Estados Unidos. Vocês viram isso, ou ficaram sabendo disso? Aquele vazio de vagamento do Wikileaks de 2011, não sei se alguém chegou a ver, mas tem muito documento da Embaixada Americana para os Estados Unidos falando alguma coisa relacionada sobre ele e campos da economia. E uma das coisas que eles colocaram na época foi que o Levi, lá é o presidente da Microsoft, diz que está, que a questão é ideológica, daí citou na época a Dilma era ministra, que era um arquiteto de uma propriedade anti-propriedade intelectual e anti-royalties dentro do governo, quer dizer, era o embaixador americano reclamando, dizendo que a Microsoft está reclamando da postura do Brasil num documento do Wikileaks. Desse mesmo documento, não sei se nesse mesmo, mas tem um outro documento dessa época, que inclusive relatava uma reunião que a gente chamou. A gente chamou uma reunião no Itamaraty para discutir um padrão internacional, o Machado estava na reunião, que está aqui, e a gente fez essa reunião, não é que a reunião estava lá relatada dentro do documento do Wikileaks, que a gente foi fez, fez a reunião. Dentro desse site, que é o software livre Gov.br, que está no ar, ainda, tem lá, na lateral, que vocês podem olhar, além de os casos de sucesso, isso aqui é desatualizado, é da época do comitê, era o site que era do comitê. Mas só que eu mostrei aqui para vocês, para mostrar que tem um levantamento, no meio do lateral, tem alguns levantamentos que foram feitos. Um dos levantamentos é em termos de economia, esse levantamento é de 2009, lá em 2009 foi feito um levantamento com poucos órgãos e já chegou a 60 milhões de economia com software livre. E aí, botando assim, o quanto deixou de gastar, quanto deixou de gastar de licença de software. Mas lá também foi feita uma pesquisa que meio que classificou os órgãos em relação ao quadro de adoção de software livre lá em 2009. Então, para cada ministério, para cada universidade, foi feita uma metodologia que estabeleceu uma cor dizendo a maior parte já está em software livre, está em processo de adoção, que é amarelinho, está planejado ou não fez nada. Então, é legal. E aí tem desktop, switch de escritório, infraestrutura, servidores e correio. Acho que é esse que eram os quadros aqui. Está escrito lá no site, vocês podem ver isso. E o que aconteceu, é isso que eu queria mostrar para vocês, é que foi tudo muito desigual. Então, por exemplo, você pega aqui o Ministério da Integração. O Ministério da Integração tinha, na época, uma linha política diferente. o Ministério da Integração está pouco se lixando que a gente tivesse uma política de desenvolvimento econômico. Ele não era o problema dele, então esquece, eu não vou adotar software livre e nem venho aqui. Então, justamente essa questão da falta de organização e coordenação do governo federal. Que foi uma coisa muito desigual isso dentro do governo federal. E aí, vem a discussão de qual é a melhor estratégia que um governo tem que ter para adotar software livre. Quando o governo do Brasil começou a política de adotar software livre, outros países começaram a fazer também. E cada país começou a fazer meio do seu jeito. Então, eu tenho, por exemplo, a Venezuela estabeleceu uma lei de software livre. O Equador fez um decreto presidencial, inclusive aquela pesquisa que está ali atrás, a gente copiou do Equador. Vou dar o crédito aqui. a gente, o Brasil, não teve nem decreto nem lei. Ele simplesmente colocou as normativas infralegais, que chamam, que são normativas internas, como a IN-04, tinha uma instrução normativa 04 de contratação de tecnologia da informação. Nessa instrução dizia, antes de comprar, você tem que ver se tem um software livre que faz a mesma coisa. Dizia lá isso. Então, era uma norma infralegal de dentro do governo, uma orientação que previa o uso do software livre. E aí, teve uma circular, teve um ofício circular que foi para todas as autoridades de governo, dizendo que deveria ser dada uma preferência à adoção do software livre. Então, teve algumas ações nesse sentido. E, no Uruguai, que foi só uma recomendação para os órgãos de adoção do software livre. é uma boa discussão essa, do que tem que ser feito em relação à adoção do software livre. Eu gosto, particularmente, muito do modelo do Equador. Eu acho que o Equador foi um modelo muito feliz do ponto de vista de orientação, que foi um decreto presidencial dizendo claramente o que tinha que ser feito. A Venezuela fez uma lei muito forte, dizendo que, até o ano tal, tudo vai ser software livre. é difícil, no meu computador só tem software livre, mas, se for olhar na minha casa, tem o Xbox, que não é software livre. Então, tipo, vai ser tudo de software livre, nem na minha casa eu consegui isso ainda. Então, foi uma lei muito forte e que eles não conseguiram cumprir. Depois que você não cumpre a lei, vira questão que nem no Brasil, lei que não pega. O Brasil tem essa lei que não pega, lá tem essa lei que não pegou. o presidencial do Equador foi uma coisa muito interessante. Eu acho que o do Brasil não foi legal. A minha avaliação, o Brasil não aprendeu, não conseguiu criar nesse tempo, nesses últimos, nessa sua história, que vale para hoje, um órgão responsável por tecnologia e da informação. Então, você tem uma coisa completamente largada, difusa. Você vai olhar para qualquer outro governo e tem lá, ah, não, esse aqui é o que eles chamam o gestor de tecnologia. Sempre tem um technology officer lá, de cada governo. Alguém que é responsável da tecnologia do Brasil não tem. Nós não temos essa preocupação. E aí, o governo federal, estadual, municipal, a gente não tem essa preocupação. Isso é muito ruim. Isso faz com que a gente não tenha organização e essa falta de organização levou àquele caso ali que eu mostrei na pesquisa, que é faz quem quer. Alguns órgãos avançaram muito, outros não avançaram muito. Outros ficaram bem atrás. Por exemplo, só para pensar em estação de trabalho, só tem três órgãos que fizeram políticas de adoção de estação de trabalho. Quatro. O ITI, eu posso estar esquecendo alguém, alguém me corrija aqui se eu esquecer, mas é o ITI, o Exército, o Serpro e o Banco do Brasil. São os quatro que teve política de adoção de software livre de Linux nas estações de trabalho. Os outros órgãos ficaram no planejamento, testaram, fizeram uma coisa ou outra. Acho que o Ministério das Cidades, esqueci, cinco. E aí disso acabou. O Ministério das Cidades teve a política, implantou e depois voltou, voltou atrás. Então, a gente não teve uma ampla adoção de estação de trabalho. Agora, na infraestrutura teve uma ampla adoção de software livre. Mas é isso, ela é muito descoordenada, digamos assim. Os nossos governos são descoordenados. E aí, eu vou aproveitando a parte da outra palestra, que eu chumei para cá, mas eu queria reforçar a questão de tudo que a gente falou em relação à privacidade, à espionagem e à independência do país em relação ao que o Snowden vazou de informações e de espionagem. A gente falava lá no começo desse processo, lá para o 2013, em 2004, falava assim, não, a gente precisa, não pode entregar nossos dados para o pessoal proprietário, porque a gente não sabe nem o que está rodando aí dentro. A gente não sabe nem o que tem aí dentro. Então, isso vai levar a ter espionagem em cima desse software, a gente não ter controle sobre ele. E a gente falava, falava, e sempre o pessoal achava, a gente, a teoria da conspiração, a teoria da conspiração, a teoria da conspiração, quantas vezes eu tive que escutar isso, para depois mostrar que era pior do que a gente imaginava. muito pior do que a gente imaginava. Eu não sei se vocês sabem o que aconteceu com o Irã, é uma coisa que não é muito divulgada, mas você pode pesquisar isso na internet. O Irã não conseguia fazer funcionar uma usina nuclear deles, nunca conseguiram fazer funcionar, nunca conseguiram fazer funcionar, nunca conseguiram fazer funcionar. tinha um backdoor colocado pela NSA no Windows, todos os Windows tem esse backdoor para um controlador específico de um hardware de usina nuclear que o Irã tem. Para no Irã não funcionar a usina nuclear. Então, eles nunca conseguiram fazer funcionar a usina nuclear no Irã, porque tinha lá um negócio que precisava girar a uma velocidade X, ele mostrava que estava girando a velocidade X, mas não era a velocidade correta. dentro da usina. Então, essa ação específica lá, dentro do Irã, é a ação que foi feita de maneira geral que foi provado que foi feita em todos. Foi feita em todos os governos de maior ou menor ou eles podem fazer quando quiserem. Até hoje, o governo federal não conseguiu aprovar a instalação da última versão de Windows. Vocês sabem disso? A gente trabalha, parece que ninguém fala as coisas, todo mundo esconde as coisas. Mas o governo federal até hoje não usa a última versão do Windows porque não consegue desativar o que eles chamam de telemetria, que é mandar informações do Windows, manda informações que a gente não consegue saber o que é para a Microsoft. E a gente não conseguiu até hoje nem bloquear isso, só a China conseguiu. A China conseguiu um acordo com a Microsoft de tirar isso. Mas a gente não conseguiu. Se instala e bloqueia isso, o Windows para de funcionar. Então, essa telemetria mostra bem isso, a gente perde o controle. E o Snowden mostrou para a gente que a espionagem, que aí, pegando aqui, quem é que viu esses slides ou conteúdo que o Snowden faz parte da delação do Snowden? Não, Dois? Dois? Três. Eu perguntei a mesma coisa e daí tu não tinha visto naquele dia. Então, a gente, é muito grave o que ele mostrou para a gente e a gente não, não, acho que a gente talvez não deu a importância devida, a sociedade não deu a importância devida, um pouco porque eu tenho uma sensação de que eu não posso fazer nada em relação a isso, que é a pior sensação que tem, quando tu aceita uma injustiça, quando tu aceita uma situação errada, ela vai perdurar. Então, é muito ruim isso, um pouco isso, mas um pouco também assim, a gente não percebeu a importância que estava colocado lá. Então, está toda a estratégia de espionagem que foi delatada, diz diretamente ao acerto da política de adoção de software livre para os governos, que é onde eu tenho auditabilidade. Eu só posso garantir auditabilidade de software se eu tenho acesso ao código e se eu sei que esse código é o que está sendo executado. A estratégia deles é o quê? Não, é coletar todos os dados da rede, tentar saber tudo, é coletar toda a informação, processar essa informação e atacar onde eu não consigo a informação. Então, eu vou lá e ataco e faço parcerias com todos que eu precisar para obter informações. Aí, eles chamavam de, isso que é o outro slide, parceiros estratégicos, olha os parceiros estratégicos deles aí, é tudo que a nossa vida depende, a gente passa por tudo isso aí, todo o tempo. Então, todas as principais corporações entregam os dados direto para iniciar. E o objetivo disso tudo, e aí, isso que é legal dos dados que ele vazou, foi mostrar que o objetivo disso tudo não era combater o terrorismo. Eles estavam utilizando para quê? E tem esses lá de que é ótimo, eles mostram que é para quê? Economia. Quem é que pede informação do NSA? Ele está mostrando. Quem está pedindo informação do NSA? Ah, pede aí contra terrorismo, diplomático, militar e econômico. Então, muitas das coisas foram econômicas, que foram, e aí, eles ainda citam quem são os principais, que foram os principais países, que foram alvo, está ali, Bélgica, França, Alemanha, Espanha e Brasil, Itália e Brasil. Está ali o Brasil entre os principais países alvo de espionagem pelo NSA. E essa espionagem é para quê? Para ter vantagem econômica. Tanto que, um dos lugares, um dos documentos que ele mostra, ele mostra uma ação específica, como esse documento não era só do NSA, era do que eles chamam de Five Eyes, os cinco países que espionam junto, que é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Reino Unido, eles atuam em conjunto, tinha uma espionagem do Canadá, feita junto com o NSA, no Ministério de Minas de Energia do Brasil. Por quê? Porque a principal competidora da Vale do Rio Doce é uma empresa canadense de mineração. E essa empresa, então, para isso, eles precisavam desses dados. Então, eles fizeram o quê? atacaram o Ministério de Minas de Energia do Brasil para obter dados para ter vantagem econômica. Quando eu vou discutir privacidade com alguém, com um de nós, nós vamos dizer assim, não, eu decido, eu posso estar errado, mas eu decidi, tá bom, eu vou ser espionado, alguém vai me espionar, eu deixo que alguém me espione. Eu até posso ter essa, pensando errado, eu posso ter essa postura. agora, se eu sou uma empresa, eu estou perdendo vantagem competitiva se alguém está me espionando. Mas agora, um governo, um país, não pode deixar ser espionado, porque quando você está espionando um país, um governo, você está espionando as pessoas. Se alguém invadir os computadores do Serpro, o que vai estar sendo acessado? A vida de todos vocês. O imposto de renda de vocês, o que vocês estão pagando de imposto. A gente não pode, o governo não pode deixar isso acontecer. E hoje, a gente está com completas mãos amarradas, a gente não tem nada o que fazer quando a gente trabalha com software proprietário, porque a gente não tem controle de nada. E isso mostrou para nós, foi legal, foi um momento muito legal dentro do governo, porque a gente sofreu muita contestação e muito enfrentamento dentro do governo, quem estava apoiando a adoção de software livre, muito enfrentamento de pessoas que não achavam isso bobagem. O cara lá no Ministério da Educação está preocupado com o ensino básico, na Secretaria de Ensino Básico, não vou me preocupar com o software livre, esse problema não é meu, resolve lá você. Então, tinha muita gente que reagia assim dentro do governo. E foi muito legal quando a gente mostrou, foi horrível, não foi muito legal, mas o que foi legal é que a gente conseguiu mostrar que realmente fazia sentido, que é aquilo que a gente falou todo o tempo, que era que a gente precisava ter essa política, a gente precisava garantir a soberania, a autonomia nacional, estava correta e fazia todo o sentido. Então, hoje, eu acho que a gente não tem mais como pensar num país, num governo qualquer, se a gente não pensar numa política de autonomia e controle tecnológico. E assim, eu posso dizer hoje, com toda certeza, infelizmente, a gente não tem essa política. A gente não tem essa política enquanto nação, enquanto país. Tem casos isolados. então, vai pegar, onde eu trabalho mesmo, o CERP, depende de um monte de software proprietário, a gente não controla tudo. E outros, muito menos ainda, controla, praticamente não tem controle de nada. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar adiante. Então, quando tu fala em balanço, tu tem que pensar nisso, tu tem que pensar que a gente fez uma política correta, mas, ao mesmo tempo, ela não teve o alcance que precisava. E aí, depois do Pós-Desnodem, teve algumas ações, como o Decreto 8.135 e a Portaria Interministerial 141, que tentaram estabelecer, minimamente, assim, não, se eu tenho servidores, se eu tenho, por exemplo, dados das pessoas, esses dados devem estar armazenados em data centers administrados no Brasil e administrados pelo governo. Então, isso está lá no decreto. Foi difícil, foi uma guerra para conseguir isso. Vou colocar lá. Isso é o mínimo, não é? Porque, por exemplo, se eu estou botando na nuvem de alguém, eu não estou sujeito sobre a minha lei, eu estou sujeito sobre outra lei. Então, quando vocês colocam um dado de vocês em um determinado serviço de nuvem, e esse serviço de nuvem está rodando em um outro país, ilhas XYZ, lá no meio do Pacífico, está lá nas ilhas XYZ, o dado de vocês está sob a lei daquele país. Se o nosso dado, por exemplo, hoje é uma das piores leis para liberdade individual de cidadãos de outros países, o Brasil tem uma lei legal, que mostra que o cidadão de outro país tem o mesmo direito. Os Estados Unidos não têm direito nenhum. Então, a partir do momento que você está com o seu dado lá, o governo americano pode olhar a hora que ele quiser. Ele pode romper qualquer comunicação de não-americano. Ele só tem proteção para os americanos. Para não-americano, não tem proteção nenhuma. Então, quando eu ponho o dado lá, eu não estou... Então, como é que eu vou botar o dado do governo brasileiro em um outro país? Não posso. Quer dizer, não deveria. Tanto pode que o Ministério do Planejamento tenha um contrato gigante com a Azuri hoje, botando vários dados de todos nós na Azuri. Não faço qual o sentido disso. Botando em outro... Sabe-se lá aonde está esse dado? Sabe-se lá sobre que lei está colocado? E aí, tem algumas preocupações. Acho que, de vez em quando o pessoal... O Stallman fala computação... Não é computação em nuvem, é computação nebulosa. Ou então, não é a nuvem, é a máquina de outro. Eles falam isso, tem aquela crítica. Eu, particularmente, acho legal essa ideia de colocar dados. Não é nada novo colocar dados disponíveis em um lugar para você acessar de qualquer lugar. É uma coisa muito legal. Mas tem que ter esse cuidado. Tem que ter o mínimo de cuidado. E o mínimo de cuidado é legal. Um país não pode depender de legislação de outro país. Um país não pode entregar suas informações para outro país. Um país não pode entregar os dados de vocês para outro país. e a gente tem uma situação agora que é um pouco isso. E ali, no pós-desnodo, ele mostrou o quê? Que o governo, o governo brasileiro, não tinha saída, não conseguiu estabelecer uma saída. Fez o decreto, o decreto não pegou, o lobby tomou conta de governo, então tinha um monte de lobista por tudo que é lado, a gente ia tentar negociar as coisas lá, aparecia lobista toda hora para discutir, para discutir coisas. Então, o lobby é uma coisa que não é legalizada no Brasil e que é uma coisa que todo mundo sabe que acontece, acontece direto, tem organizações especializadas em lobbies, cria uma organização patronal de empresas, associação das empresas, blá, blá, blá. Para que serve? Lobby. Normalmente é isso. E o interesse econômico é muito forte, bateu muito forte, no entanto, que esse decreto 8.135 é válido, um decreto válido, mas que ninguém, ninguém, quer dizer, poucos fazem ele direitinho e o próprio órgão que deveria ser o que manteria esse decreto, que é o Ministério do Planejamento, põe o dado fora. E aí, se eu for discutir o futuro, tem algumas coisas que eu acho que são importantes. A gente precisa dar um passo além. Porque a gente mostrou na prática que o software livre é mais barato, faz mais sentido, é interessante, eu posso trocar, pode dar certo. Mostrei tudo isso nesses anos. Mas, se a gente não passar adiante e mostrar aqui, na verdade, a gente está falando da luta de liberdade, a gente está falando de que tem grande poder econômico, é uma luta contra as grandes corporações, que tem grandes monopólios, que estão colocando, tentando roubar a nossa informação, tentando pegar. E se a gente não encarar ele como uma luta, na verdade, pelo conhecimento, pela capacidade de ter conhecimento, a gente nunca vai conseguir romper essa marra que os governos têm. Eu até, a pessoa falava assim, por que o governo precisa ter uma política para a DotaSoft ter livre? Bom, eu sempre falava assim, o governo é tão lento que se ele tiver uma política e for o primeiro a começar, com certeza ele vai, mesmo assim, vai ser o último a acabar. é sempre demorado as coisas dentro do governo. Eu queria, além disso, só para concluir, acho que de vez em quando a gente precisa passar um pouco essa ideia de que sentido que faz, por que a DotaSoft ter livre, por que um governo precisa da DotaSoft ter livre. A gente precisa abrir um pouco mais isso e discutir um pouco mais isso, nós enquanto sociedade. porque a gente acha que o governo é uma coisa muito distante, mas o governo, a política, os políticos, só funcionam de uma maneira. Como é que é? Feijão e políticos só funcionam na pressão. Então, a gente precisa ter políticas de ação e de responder a isso. Então, acho que isso é uma coisa que cabe a todos nós que estamos aqui se informando, buscando mais sobre software livre. Gente, é isso. agradeço. E vocês vão abrir umas questões, é rapidinho, porque já está bem pouco tempo. Desculpa, não tenho exatamente uma questão. Eu queria só falar daquele slide que você citava os modelos, alternativas de modelo de adoção. Você citava o modelo uruguaio, Venezuela, Equador, Brasil. eu queria fazer uma perninha daquele slide ali para citar o caso do Reino Unido, que é justamente um caso de uma organização de governo que tem centralidade de definições de tecnologia e de informação, que mesmo sendo infralegal, eles têm os normativos e estabelecem padrões, talvez eles tenham o melhor, um dos melhores resultados de adoção de tecnologias livres e padrões abertos que a gente conhece. Por outro lado, é um dos Five Eyes. É um dos que tem certeza dos riscos envolvidos. Boa tarde. O seguinte foi comentado sobre o CDTC, que foi uma plataforma que eu aprendi muito e facilitava até a minha vida na implantação de algum software livre, que eu recomendava ter cadastro lá, faz o curso. E, uma hora para outra, acabou. Daí, gostaria de saber se tem alguma informação que vai voltar ou vai voltar de outra forma. Oi? Até nem conheci. Beleza. Alguém mais, que daí eu já respondo tudo junto? Mais alguém? O CDTC não vai voltar. Ele é um projeto que dependia de investimento. Primeiro foi um investimento do Ministério do Trabalho, com as verbas do FAT, de capacitação, que manteve o projeto por muito tempo. Primeiro foi um projeto do ITI, nasceu no ITI, depois teve um investimento, começou com um investimento privado, na época, uma doação, não me lembro nem de quem exatamente, e depois com o dinheiro do FAT. E é um projeto que eu saiba não está previsto continuidade dele ou novo investimento dele, e até agora a política mudou, então, com certeza, não vai rolar mais, infelizmente. Tem uma coisa que você pode usar de equivalente, que tem alguns cursos abertos da Escola de Inclusão Digital do CERPRO. Isso ainda está no ar, você vai procurar lá um mudo de inclusão sócio-digital do CERPRO. Tem alguns cursos lá de LibreOffice, de Linux básico, mas é o que tem mais parecido. E, sobre o comentário do Reino Unido, das políticas, o Reino Unido sabe do risco, mas eu fiquei aqui mais na América Latina, porque, na verdade, tem outros. os próprios Estados Unidos têm um projeto legal que eles fazem, como é que eu não com esses documentos? Eles geram documentos sobre algum ponto específico e aquilo vira o padrão. E eles têm uma centralidade também maior. Tem vários outros países que têm essa centralidade, mas na América Latina, infelizmente, nós não temos isso. Gente, só isso? Alguém mais? Oi, Dave. Estou com o microfone na mão aqui. Peguei. Não, é que você não tinha visto isso, mas eu estava conversando com um colega aqui. Eu não conhecia essa plataforma que ele comentou, mas me ocorreu uma coisa. Se a gente, utilizando a lei da transparência, fizer uma solicitação formal, a gente não deveria ter acesso às informações que estariam nesse portal? Porque seria um caminho, a gente tentar utilizar o que a gente tem de legislação, e aí que é importante a gente realmente estar em rede, se conhecer, para poder, talvez, pensar isso como mesmo um movimento, que acho que é essa ideia que a gente está aqui. Se seria o caso mesmo de se utilizar da lei da transparência, poder fazer um requerimento formal para que essa plataforma, sendo ela de utilidade pública, ela seja mantida hospedada em alguma das empresas públicas. O CERP, por exemplo, seria uma dessas. Estava no CERP, inclusive. Oi? Estava no CERP. Pois é. Mesmo que não... E assim, tentar mostrar que, havendo interesse, como você tem interesse, é exatamente, tentar fomentar formas de que possa ser mantido dentro de um servidor, mas mantido pela comunidade, pessoas cadastradas, com critérios de segurança e tudo mais. Talvez fosse uma possibilidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria só deixar registrado um exemplo que o pessoal da Robótica Livre conseguiu não editar o Defender. Você ficou sabendo desse caso? Pois é. O que acontece? A gente, também ligado nessa discussão do conhecimento livre, do software livre, tem uma galera muito bacana ligada à Robótica Livre. E a gente que é da educação tem acompanhado vários editais que estão sendo colocados exatamente para poder se comprar equipamentos, para poder mandar para as escolas públicas. E foi lançado... Foi previsto o lançamento de um edital para a Robótica Livre. E o edital, ele já deixava claramente, a partir dos critérios técnicos colocados, qual seria a empresa que iria ganhar. e não seria uma empresa que trabalha de forma aberta e livre. E aí rolou uma pressão, aí eu quero registrar. O Josemar, o Danilo, o Enoque, o Eloir e o Egito. Um de cada lugar do Brasil. Paraná, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Pernambuco. São pessoas que lidam com a Robótica Livre, que entendem de educação. E eles conseguiram participar das audiências públicas de Robótica Educacional que foram realizadas no FNDE e conseguiram, a partir dessa pressão conjunta, de vários pontos do Brasil, conseguiram modificar o edital. Quem quiser pesquisar isso, está na audiência pública 04-2017, Robótica Educacional. Está no YouTube. Então, assim, mostra que o nosso movimento, apesar de estar assim, meio esvaziadinho agora, ele ainda existe, ele ainda tem força, a gente não pode desistir, não. Legal. Tem uma outra pergunta ali e eu já respondo já em frente. Opa, obrigado. Boa tarde. Eu trabalho na, eu sou estagiário lá na Justiça Federal de Santa Catarina e é engraçado porque muito do que você está falando parece ser totalmente diferente dentro do judiciário. Eu sei que a quarta região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul funciona mais ou menos no mesmo esquema e, assim, é muito difícil porque a gente vê o pessoal do setor de TI falando bastante sobre software livre, tentando implantar, mas é muito complicado. Tanto pelos servidores quanto pelos juízes, embargadores mesmo, que é muito complicado. A gente vê, por exemplo, todas as estações lá usam Windows. Todas as estações dentro da Justiça Federal usam Windows. mas usam o LibreOffice, que já é alguma coisinha, sabe? Mas tem várias licenças. Por exemplo, todos os juízes usam Office. E, assim, fica essa briga toda de conseguir licença, não consegue licença, porque um consegue, libera para todo mundo, esse tipo de coisa. E eu queria saber, assim, na sua opinião, como que é lidar com isso? Principalmente quando a gente sabe que tem interesse de alguém que tem um poder muito forte nas mãos, um poder de decisão, que, às vezes, parece não ouvir muito o pessoal que tem um conhecimento técnico específico daquela área. Eu acompanhei mais perto um caso parecido, que é a Procuradoria da Fazenda. É tipo isso, os advogados se acham, tipo assim, a gente está acima disso, se virem aí, que é um pouco a questão do judiciário. Infelizmente, o CNJ, que até tentou dialogar com a gente em algum momento, que é o que tem mais perto de estabelecer uma centralidade dentro do judiciário, não consegue sequer estabelecer um protocolo unificado de comunicação dos processos eletrônicos entre eles. Não tem um protocolo de comunicação para poder consumir dados, por exemplo. Nem isso consegue chegar. Então, infelizmente, o nosso judiciário, a gente trabalha com um judiciário meio à parte. Quando a gente fala sobre política pública, então, quando o governo federal, a responsabilidade para estabelecer política tecnológica, política de software, é do governo federal. Todos os demais deveriam seguir essa política. Só que, na prática, o legislativo e o judiciário fazem o que querem. E, quando fazem uma lei, por exemplo, o judiciário não pode, o legislativo não pode falar sobre o executivo. Mas tem coisas que podem, que seja, política econômica. Então, o legislativo, política econômica, política de software, executivo. Mas o fato é que o nosso governo é muito bagunçado. O nosso Estado brasileiro é muito bagunçado nesse sentido. Então, a gente não consegue mudar justamente nesses lugares, essas coisas. Mas a política ali de pedir informação e abrir os cursos é uma boa ideia mesmo. Alguém tem que fazer isso. O doutor apoio. Gente, obrigado, já deixaram aqui o tempo esgotado. Valeu, todo mundo. Isso aí, gente. Obrigado. 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 Obrigado.